E se eu te dissesse que o sucesso financeiro tem menos a ver com sua inteligência e muito mais a ver com o seu comportamento? E que por mais inteligente que você seja, se você não tiver o comportamento adequado, você pode ganhar muito dinheiro ao longo do tempo, mas pode inclusive ficar sem nada no final da vida. Inclusive, um gênio que não consegue controlar as suas emoções pode se tornar um desastre financeiro. Já pessoas comuns sem nenhuma educação financeira são capazes de conquistar riqueza desde que tenham uma meia dúzia de habilidades comportamentais que não estão relacionadas aos métodos formais de medição de inteligência. Essa é a ideia principal por trás deste livro, A Psicologia Financeira, do autor Morgan Housel. Um livro que tem sido cada vez mais comentado e, na minha humilde opinião, vai ser o parrico, pai pobre dessa nova geração de investidores. E, nesse vídeo, vou apresentar para vocês três lições deste livro. E aí, pessoal do Você Mais Rico, aqui em Fala Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no conteúdo do vídeo, eu tenho um recado da Finclass, nossa plataforma de streaming de educação financeira, para você. Então, na Finclass, nós temos conteúdos de dezenas de professores e um desses professores é o Morgan Housel, ator da psicologia financeira. Ele gravou uma Finclass falando sobre a psicologia do dinheiro e nós preparamos um resumo em forma de e-book que você pode obter gratuitamente. Para isso, basta se cadastrar no link que está aqui na descrição. E para quem já assina a Finclass, eu lembro que, além desse conteúdo, também há um Finbook, que é uma pessoa comentando sobre um livro de finanças conhecido, que o Morgan Housel gravou falando sobre o jeito Warren Buffett de investir. Então, assista essas duas aulas, a Finclass do Morgan Housel sobre a psicologia do dinheiro e o Finbook sobre o jeito Warren Buffett de investir, porque o Morgan Housel é o cara realmente que fala muito bem, ele tem ideias bem interessantes. E aqui nesse livro eu vou falar apenas de três ideias que estão presentes dentro dos 20 capítulos da psicologia financeira. Então, nem de longe eu vou esgotar as lições que o livro tem para passar. E começando agora pelas três lições, a lição um seria de que o sucesso financeiro é uma habilidade pessoal. Então, na introdução do vídeo eu já falei sobre isso. E na opinião do Morgan Housel, e eu também tenho essa mesma visão, essa habilidade nas finanças é muito mais uma soft skill, ou seja, alguma coisa realmente pessoal, do que simplesmente conhecimento técnico e ciência de foguetes, né? Não é isso. Depois que você chega até um certo nível de conhecimento técnico, aquilo faz cada vez menos diferença na sua trajetória financeira. O comportamento, ele é muito mais relevante. Até aproveitando essa questão de inteligência artificiais, JET-GPT, muita gente achando que ele vai disruptar em todas as áreas do ser humano, eu acho que isso pode vir a acontecer realmente. Já me perguntaram, você não acha que a gestão de fundos no futuro vai ser feita por inteligência artificial? E eu acho que sim. Só que mesmo assim, você como investidor atrás do computador que vai ter que decidir. Se quer deixar o dinheiro no fundo, se quer resgatar, se quando o mercado cair você quer investir mais, quer ficar parado, ou simplesmente ir embora. Então, no final das contas, a decisão vai sempre depender do investidor. E para esse lado, conta muito mais a parte de comportamento do que simplesmente conhecimento técnico sobre o mercado financeiro, sobretudo após você já ter um certo nível de conhecimento. E para ilustrar isso, o Morgan Housel traz a história de Ronald James Reid, que se você for procurar na Wikipedia, está descrito como um filantropo, investidor, faxineiro e frentista dos Estados Unidos. E esse é um ponto interessante, né? Como que um faxineiro e frentista, no final da vida, como nós veremos adiante, se tornou um filantropo, deixando milhões de dólares em doações para um hospital e a biblioteca da sua cidade. Mas começando do início, o Ronald Reid, ele nasceu na zona rural de Vermont, e foi a primeira pessoa da família dele a concluir o ensino médio, o que é um ponto muito interessante. Então, ele não veio de uma família abonada, e também não ganhou nenhum tipo de herança, bilhete da loteria. Teve uma vida muito simples, durante 25 anos ele ficou consertando carros e um posto de gasolina, e durante 17, varreu o chão de uma loja da JCPenney, que é simplesmente uma rede de loja de departamento que você tem nos Estados Unidos. Quando tinha 38, comprou uma casa de dois quartos por US$2 mil e ficou nela até o final da vida. Em 2014, Ronald Reid, já com 92 anos, acabou falecendo, e aí que a história dele se tornou conhecida. O Morgan Houser coloca que, nesse ano, 2014, 2.813.503 americanos vieram a falecer. Menos de 4 mil dessas pessoas tinham um patrimônio líquido de mais de 8 milhões de dólares. E o Ronald James Reid era uma dessas pessoas. E aí aquilo surpreendeu todo mundo, né? Como é que o cara que ele foi faxineiro, frentista, consertava carros, uma pessoa humilde, ele conseguiu conquistar esse patrimônio de 8 milhões de dólares. Aí foram pesquisar sobre a vida dele. E viram que ele conseguiu conquistar isso simplesmente comprando ações com o passar dos anos e esperando. Parece que ele levou ao pé da letra aquela frase do Charlie Munger que diz que o dinheiro grande não está na compra e na venda, mas sim na espera. Ele simplesmente comprou e foi deixando o resultado acontecer ao longo do tempo. Passando por várias crises durante o caminho, não vendendo, inclusive comprando mais. E podemos até falar que de certa maneira ele teve a sorte de fazer isso no mercado americano, que é um baita de um mercado. Mas veja que foi necessário muita habilidade e comportamental para isso. Porque pessoas com muito mais educação financeira talvez quisessem vender naquele momento, achando que dessa vez o mercado não vai voltar, que dessa vez seria diferente. Mas simplesmente o Ronald Reid ele continuou comprando. E aí vem um ponto muito interessante, uma comparação que o Morgan Housel faz no seu livro. Porque ele pega uma outra pessoa, um executivo que trabalhou no mercado, teve formação na área financeira, inclusive se formou em Harvard, que era o Richard Fusconi, que simplesmente teve uma trajetória meteórica, ele ganhou muito dinheiro, saiu em revistas da época, Forbes, Fortune, e se aposentou precocemente na idade de 40 anos. E o Richard Fusconi, apesar de ter sido um sucesso na área dele, em 2008, acabou quebrando. Isso porque antes da crise de 2008, lá no começo dos anos 2000, que também foi uma época de crise, a bolha.com, ele pegou um empréstimo para reformar a sua mansão. E no final de 2008, ele não conseguiu dar conta dos prejuízos, tinha hipotecas, e simplesmente o mercado imobiliário desabou. E com isso, o Fusconi acabou quebrando. E aí o Morgan Housel coloca um ponto muito interessante, mostrando como, de certa forma, o mercado financeiro é democrático. no sentido de que mesmo pessoas que não têm uma formação dessa área podem obter bons resultados. Ele compara o mercado financeiro com outras áreas. Ele fala, olha, você nunca vai encontrar um faxineiro que vai operar melhor um coração do que um cirurgião. Você não vai encontrar um faxineiro que vai projetar melhor um prédio do que um engenheiro. Ou entender mais sobre o comportamento de uma bomba nuclear do que, por exemplo, um físico. Mas, dentro do mundo financeiro, você vai encontrar um faxineiro que pode ter uma performance melhor do que das pessoas dessa área. E não por conta de conhecimento técnico. Provavelmente, o Fusconi tinha mais conhecimento técnico financeiro do que o Ronald Reed. Mas, na parte comportamental, por ter um estilo de vida mais tranquilo, conseguir poupar mais, ter visão de longo prazo, o Ronald Reed conseguiu um resultado muito melhor do que o de várias pessoas que trabalham nessa área. E aqui, colocando como uma lição 1.1, porque não está dentro dessas três lições que eu vou passar, mas eu acho que é muito importante também, a principal habilidade comportamental do Ronald Reed, na minha opinião, e de grandes investidores de sucesso, como, por exemplo, o Warren Buffett nos Estados Unidos ou o Liz Barsi aqui no Brasil, é que eles são pacientes. Eles simplesmente deixam o tempo passar enquanto os juros compostos, e aí entenda juros compostos como taxas de retorno que os negócios têm, vão fazendo e construindo um belo de um resultado com o passar do tempo. Se você pega, por exemplo, até o próprio Warren Buffett, hoje ele tem uma riqueza de mais ou menos uns 110 bilhões de dólares. Sendo que, desses 110 bilhões, 107 vieram após os 65 anos de idade. Então, a curva de crescimento dele ficou exponencial com o passar do tempo e, principalmente, depois de um tempo onde boa parte das pessoas jovens acreditam que, ah, nessa parte minha vida já está no final. E não, não está no final. Sobretudo porque a expectativa de vida não para de aumentar com o passar do tempo. Está chegando num nível onde a cada ano aumenta quase um ano para boa parte das pessoas. E se você pega a fórmula de juros compostos, aquela fórmula que mostra que o seu montante final vai ser igual ao capital inicial vezes um mais a taxa de juros elevada ao período temporal, o único fator que é exponencial nessa conta é realmente o tempo. É ele que gera a maior diferença. E talvez você tenha muito pouco dinheiro para investir hoje. E, logicamente, se você tem pouco dinheiro, você precisa de mais tempo para que o resultado venha a acontecer. E não é que o dinheiro não seja importante. Quanto mais aportes você puder fazer, melhor. Inclusive, na minha opinião, e também é uma opinião do Morgan House, eu vou ser passada aqui adiante, você deveria se concentrar mais em aumentar o valor desses aportes, que é o que depende de você, porque os juros, taxas de retorno, isso não depende muito, depende de condições econômicas. E o tempo, o único controle que você tem é começar a investir agora, para que você possa ver o tempo passar, assim como o Ronald James Reid viu, conseguindo um belo resultado se você olha o final da vida dele. Ah, mas eu vou ficar rico muito velho. Sim, mas é melhor do que chegar na velhice e estar pobre, por exemplo, igual aconteceu com o Fusconi. E, como eu disse para vocês, o aporte é muito importante. E aí já temos o gancho para a lição número 2, onde o Morgan House afirma que poupar é igual a sua renda menos o seu ego. E para ilustrar isso aqui, eu vou ler Ypsiliteris, um trecho que o Morgan House fala que ele escreve para o filho dele, numa carta para que o filho dele possa ler no futuro. O filho dele é pequeno ainda. Ele coloca o seguinte, você pode pensar que você quer um carro caro ou um relógio chique, mas eu te digo com certeza que sei que você não quer isso. O que você quer é respeito e admiração de outras pessoas. E você acha que ter coisas caras vai chamar a atenção das pessoas, que você quer que te admirem. Então por isso que ele fala que poupar é igual a sua renda menos o seu ego. Porque dependendo do tamanho do seu ego, você vai gastar toda a sua renda. E isso é muito interessante. Evidentemente, é muito mais difícil para pessoas que ganham pouco poupar comparado a pessoas que ganham muito. Mas o que eu já vi na minha experiência como educador financeiro, conversando com um monte de gente, é que você chega para uma pessoa que ganha 2 mil reais e a dificuldade dela é eu gasto tudo o que eu ganho. O que, como é uma remuneração mais baixa, poxa, realmente acaba acontecendo com boa parte das pessoas. Mas o cara de 10 mil te fala a mesma coisa. Não, o meu problema é que eu gasto tudo o que eu ganho, não consigo gastar menos. E o cara de 50 mil às vezes gasta até mais do que ele ganha. Não consegue gastar menos. E por quê? O cara de 2 mil ganha muito pouco, tem muita despesa. O de 10 mil já tem um salário bem interessante. Por que ele tem esse mesmo problema? E o de 50 mil, por que também ele tem esse mesmo problema ou até mais grave? É a questão do ego. O cara, quando começa a ganhar 10 mil, quer um carro mais caro. Quando ele começa a ganhar 50 mil, ele quer o carro mais caro ainda, que vai ter um seguro mais caro, uma manutenção mais caro, um IPVA mais caro. Ele em si vai gastar cada vez mais com ele, porque agora ele quer um relógio mais caro também, já que o círculo social dele se comporta dessa maneira. E no final, ele está simplesmente dando um duro para ganhar o dinheiro para comprar coisas que não exigem mais dinheiro ainda. Tudo por conta de ego. E quanto a essa parte de impressionar as pessoas, com certeza isso está correto. E eu digo isso pelo seguinte, no marketing digital, nem tudo é o que parece. Eu já tive contato com pessoas que tinham Porsche, por exemplo, e eu pensava, caramba, esse cara deve estar fazendo uns lançamentos grandes. E depois, quando você vai conversar com a pessoa, você vê que não é isso. Aquilo é muito mais para impressionar, para construir uma narrativa, do que de fato veio de resultados sólidos. E nem tanto o pessoal faz, porque sabe que dá certo. Eu não tenho dúvida que se eu comprasse uma Ferrari, por exemplo, eu venderia mais do que eu vendo sem ter uma Ferrari. Muitas pessoas iriam se chocar, porque não é a minha vibe. Eu simplesmente não ligo para carro. E também não vejo mal do cara que liga para carro e tem condições comprar um carro caro. Cada um faz com o seu dinheiro que bem entender. Mas o ponto é que quando as pessoas olham aquele resultado, elas automaticamente pensam que você venceu na vida e te admiram mais, te dão mais atenção. Só que isso pode te levar a poupar menos. E de nada adianta esperar o tempo passar se você não consegue poupar para investir. Lembrando que o dinheiro que você poupa hoje vale muito mais do que o dinheiro que você vai poupar no futuro. Afinal de contas, se eu posso poupar hoje ao invés de começar daqui a 10 anos, são 10 anos de juros compostos agindo sobre esse dinheiro que eu estou poupando agora. E eu tenho até um exemplo numérico que eu gosto de passar para as pessoas que ilustra bem essa questão. Vamos colocar aqui dois investidores, o investidor A e o investidor B. O investidor A ele começa a investir agora, ele tem 20 anos e tem pouco dinheiro para isso, então ele coloca apenas 300 reais por mês e vai investindo essa quantia até chegar aos 30 anos. Depois disso, ele simplesmente para e não investe mais nada, mas também não usa os recursos, ele deixa ela largada até seus 65 anos de idade. E você tem o investidor B, que ele não começa aos 20, ele quer gastar tudo que ele ganha agora aos 20 e vai começar apenas aos 30. E aí com 30 anos ele quer correr atrás do tempo perdido, então ele começa a investir mais do que o A, ao invés de 300, 400 por mês e faz isso não só durante 10 anos igual ao investidor A, mas durante 35 anos, ele vai investir até os 65 anos. Ambos os investidores conseguiram a mesma rentabilidade, 1% ao mês. E aí no final fica a pergunta, quem aos 65 anos estará melhor? A, que a gente pode batizar aqui de o preguiçoso, preguiçoso porém precoce, começou aos 20 anos, fez até os 30 e depois parou, só não mexeu e nem mais olhou para aquilo, deixou rendendo em um fundo de investimento, por exemplo. Ou o B, que começou depois, mas foi muito mais diligente, poupando mais, 400 comparado a 300 é 33% a mais que você está colocando para investir. E ao invés de fazer isso durante 10 anos, fez esse esforço de investir mais dinheiro durante 35 anos, ou seja, 3 vezes e meio tempo. A gente pode falar que o B, ele foi um retardatário, começou atrasado, mas ele foi muito mais esforçado. No entanto, o resultado financeiro não está nem aí para o seu esforço no final das contas. Como eu disse, o tempo é o fator mais importante, quem poupa antes acaba sendo recompensado, porque aos 65 anos o investidor A teria um patrimônio de mais ou menos 4,5 milhões, enquanto o investidor B teria um patrimônio próximo de 2,5 milhões. Veja que tanto o A quanto o B estão bem no final, mas o A teve um resultado muito melhor apenas porque começou antes. E a explicação está no seguinte, quando o B foi começar aos 30 anos, o A já tinha um valor de aporte mais juros durante os 10 anos de quase 70 mil. Ou seja, um está começando do zero, o outro já tem 70 mil porque começou 10 anos antes. E antes de partir para a terceira e última lição, eu quero lembrar para você que está assistindo o conteúdo e gostando para deixar o seu like e se inscrever no canal, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai divulgar para cada vez mais pessoas. Agora, entrando na última lição que eu vou colocar aqui, lembrando que são 20 capítulos neste livro, essa lição eu batizei de Saiba Quanto É O Suficiente, mas está inspirado no capítulo que tem o nome de Nada É O Suficiente, mostrando como não há limite para o quanto as pessoas querem ganhar. Mas por que eu quis alterar o nome dessa lição? Porque tem uma frase de um filósofo romano que eu gosto bastante, o Sêneca, filósofo estoico do século I d.C., que dizia o seguinte, isso está nas cartas a Lucílio, ele está respondendo uma indagação. Ele diz assim, você me pergunta qual o limite adequado da riqueza, em primeiro lugar ter o necessário e em segundo o suficiente. E por que o Morgan Houser coloca como título do capítulo Nada É O Suficiente? Porque ele pega histórias de pessoas que eram muito bem sucedidas e mesmo assim não sabiam a hora de parar, inclusive meteram os pés pelas mãos. Ele dá o exemplo de um executivo indiano, mas eu vou pegar um exemplo aqui do Bernie Madoff. Ele comenta também do Bernie Madoff aqui no livro e eu estou pegando esse exemplo que eu acabei de ver lá no Netflix, uma minissérie que conta a história do esquema Ponzi, que acabou sendo o maior esquema Ponzi da história mundial, que foi criado pelo Bernie Madoff. no final ele chegou a ter, entre aspas aqui, 64 bilhões de dólares dentro de o que seria uma consultoria financeira que ele passava. Na verdade, boa parte disso era dinheiro fictício, mas de fato ele chegou a movimentar cerca de 20 bilhões de dólares. E por que essa história é tão surpreendente? Porque o Bernie Madoff foi um dos caras que fundou a Nasdaq, a bolsa americana que lida com empresas de tecnologia. Ele foi presidente da Nasdaq por um tempo, ele era referência nessa parte de mercado financeiro. Era muito próximo dos reguladores. A gente podia falar que ele estava indo para a cama com a SEC, é a SEC, o equivalente à CVM que nós temos aqui no Brasil. Ele era muito próximo e durante décadas ele estava aplicando um golpe insustentável e que só ruiu por conta da crise de 2008, porque ninguém pegou. Apesar de denúncias feitas reiteradamente à CVM americana, SEC, ele nunca foi investigado com rigor, sendo que ele movimentava muito dinheiro o tempo inteiro e ninguém estava nem aí. Teve um matemático, não vou me lembrar agora, mas trabalhava em uma gestora, em um fundo de investimento, que ele foi pegar a performance que era legada pelo pessoal que participava da consultoria do Madoff, que ele nunca fez questão de divulgar. O que o pessoal já achava estranho, né? Poxa, o cara está fazendo ali consistentemente um resultado muito bom de mais de 1% ao mês, então veja que não era igual às pirâmides que aparecem aqui no Brasil que prometem 7% ao mês. Era uma coisa mais modesta, mas mesmo assim para os patamares do mercado americano era muito, porque lá a renda fixa, principalmente ali no começo dos anos 2000, ela tinha rendimentos muito baixos. E o Bernie Madoff entregava 1, 1 em alguma coisa por mês. Aí o matemático foi calcular o Sharpe desse fundo, digamos assim, que o Madoff administrava. E o que é o Sharpe? É simplesmente o retorno que você tem comparado ao retorno livre de risco de um título público americano, por exemplo, e você divide isso pela volatilidade que aquele veículo teria. E o Sharpe do Madoff dava mais de 5. Um Sharpe acima de 1 já é muito bom. O dele dava 5. Ele dizia, não, é impossível que esse cara esteja fazendo o que ele diz que faz. Aí foram correr atrás para ver as estratégias que ele dizia que utilizar. Falava, a gente mexe com opções aqui dentro. Aí foram ver, tá, quem é contraparte? Porque se ele está comprando ou vendendo para alguém, então tem uma outra parte que está envolvida e ninguém negociava com ele. Então tinha um monte de indícios, mas simplesmente as pessoas, elas taparam o sol com a peneira e deixaram o negócio acontecer. Até que em 2008, por conta da crise do subprime, muita gente querendo tirar dinheiro da consultoria do Madoff ao mesmo tempo, simplesmente o esquema deixou de ser sustentável e veio a quebrar. Aí você pensa, ah, o cara, ele deu esse golpe que queria dinheiro, só que o ponto é que o Madoff tinha um negócio legítimo antes que gerava muito dinheiro. Lendo aqui um trechinho do livro, tem uma hora que ele fala, Madoff ergueu uma corretora de valores bastante lucrativa. A Bernard L. Madoff Investment Securities, responsável por um volume significativo das ações negociadas em Wall Street. Os 740 milhões de dólares que em média são negociados eletronicamente todos os dias pela Madoff respondem por cerca de 9% do volume de transações da Bolsa de Nova York. A empresa é capaz de executar transações de forma tão rápida e barata que, na verdade, paga um centavo de dólar por ação a outras corretoras para que essas executem os pedidos dos seus clientes, lucrando com a diferença entre os preços de compra e venda que a maioria das ações proporciona. E esse negócio legítimo, ele gerava para o Madoff entre 25 e 50 milhões de dólares por ano. Ou seja, ele tinha influência, ele tinha um nome no mercado, ele ganhava bastante dinheiro com o braço legítimo do negócio dele e esse aqui era efetivamente legítimo, não tinha nenhum tipo de problema e mesmo assim ele quis aplicar um esquema Ponzi que durou décadas e que ele sabia que uma hora seria sustentável até pela própria natureza do negócio. Para quem não conhece o esquema Ponzi, recebeu o nome do Charles Ponzi que no começo do século XX simplesmente viu o seguinte, olha, você me dá um dinheiro, eu te prometo uma rentabilidade impossível de ser entregue, geralmente o que o pessoal faz. O Madoff não fazia isso, ele prometia rentabilidade quase sem risco e era uma rentabilidade acima do que era possível entregar com o mercado. E aí para pagar as pessoas que já são investidoras é necessário um fluxo constante de novos investimentos. A diferença para o esquema de pirâmide é que não teria, por exemplo, convite, um estímulo a que você chame mais pessoas. Inclusive o Madoff deixava esse negócio meio que restrito, nem divulgava, mas no boca a boca ele foi crescendo de tamanho até se tornar o maior esquema Ponzi que o mundo já viu. E aí quando ruiu em 2008, o Madoff foi preso quando era 150 anos de prisão, ele já tinha mais de 70 anos nessa época, morreu na cadeia, ele tinha dois filhos, o Andy e o Mark, ambos trabalhavam com ele no negócio legítimo, desconheciam as atividades da consultoria do pai, sabiam que existia, mas ele nunca deixou que os dois se envolvessem com aquilo, pelo menos é o que está lá no documentário. E por conta do crime do pai, os dois foram obrigados a denunciar o pai depois. Quando o pai em 2008 falou, olha, é isso que está acontecendo, simplesmente um deles tinha um sogro que era advogado, contou para o sogro, o sogro falou, ou agora você denuncia ele, ou se ele continuar com isso até a ruir, você vai ser cúmplice. Os dois filhos tiveram que denunciar o pai, virou uma tragédia meio shakesperiana. Um desses filhos, se eu não me engano, o Andy, ele se matou dois anos depois disso, inclusive para isso ele escolheu a data de aniversário de quando o pai revelou para ele que tinha esse esquema Ponzi. Talvez até para dar um recado final, olha, estou terminando a minha vida por culpa sua. E o outro filho, o Mark, ele acabou morrendo de câncer. Ele até falou com a autora do livro The Wizard of Lies, o Mago das Mentiras, que depois acabou virando um filme, que o golpe que o pai dele deu matou o irmão dele rapidamente, estava matando ele aos poucos. E aí por isso que eu falei que virou um negócio meio shakesperiano, eles colocam isso lá também, porque o vilão no final ele se dá muito mal e a família dele também acaba se dando mal. A esposa dele, acho que foi a única que permaneceu viva depois, mas ficou com tanta raiva dele que nem pegou as cinzas do corpo do Madoff para ficar com ela, sendo que o Madoff era judeu. E pelo que se fala no documentário, judeus não podem ser cremados. E a família dele cremou ele e no final as cinzas ficaram com algum advogado e estão lá até hoje. E tudo porque ele não soube parar, não soube o quanto era suficiente. Até um episódio interessante, a primeira vez que esse esquema do Madoff foi parar na CVM americana, coloquemos assim, eles viram aquilo, acharam estranho e falaram, devolva todo o dinheiro aos clientes. Na época eram 411 milhões. E ele conseguiu fazer isso, pegando empréstimos com alguns conhecidos dele. Ele podia ter parado nesse ponto, mas ele não parou. Até porque os clientes não quiseram parar também. Eles simplesmente falaram, não, toma o meu dinheiro de volta então, dá uma melhorada aí na operação, porque a gente quer continuar investindo contigo. Então o dinheiro voltou para ele na mesma hora. E os clientes, muitos não sabiam, porque simplesmente se aquilo passa por uma investigação e não acontece nada, então acaba tendo uma fama de que é legítimo. Ele já tinha um grande nome no mercado, eles foram, no final das contas, pelo menos a grande maioria, vítimas desse esquema do Madoff. E aí você pega para os dias de hoje quantas pessoas não fazem exatamente a mesma coisa por não saber o quanto é o suficiente. Ficam se forçando a ganhos impossíveis, correndo muito mais risco do que deveriam, porque simplesmente estão gananciosas demais. Então essa terceira lição é muito importante. Não force o dinheiro a ganhos impossíveis. Saiba quando sair de um investimento. Você comprou uma empresa que estava sendo negociada em patamares bem interessantes, de repente alguma coisa aconteceu, o preço explodiu, eu já tive empresas assim na minha carteira, elas passaram a ser negociadas por mil vezes seus lucros. Isso já aconteceu quando eu tinha Banco Inter na minha carteira. Ou você pega o caso das criptomoedas, sobe igual um foguete e você fala, não, vai sempre um pouquinho mais, vai mais, vai mais, até uma hora que não vai mais e cai muito rápido, 70%, 80%, aquelas altcoins mais voláteis, meio sem pena em cabeça, 90% ou mais. Uma queda que poderia ser evitada se você fosse vendendo aos poucos ao longo da subida. Mas a lição principal que eu quero deixar nessa terceira lição, que foi colocada por último propositalmente, porque eu acho que dessas três que eu abordei é a mais importante, é novamente uma frase do Seneca. Ele costumava dizer que pobres são aqueles que precisam de muito. Ou seja, enquanto você precisa sempre de mais, de mais, e quando esse mais é muita coisa, inclusive, então, por mais dinheiro que você tenha, você ainda não é rico, você está pobre, porque continuamente precisa de um fluxo de mais coisas chegando. Então, pensem nisso. E novamente, fica a minha recomendação para ler a psicologia financeira e também para assistir o conteúdo da Finclass para quem é assinante ou baixar o resumo que a gente fez da aula do Morgan House sobre a psicologia do dinheiro. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no Você Mais Rico. Me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.